Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Alô escorpião, alô meu irmão astral, alô minha irmã astral, tudo bem aí? Na expectativa de 2018, grandes realizações, vamos lá então ver. Um dos setores mais favorecidos por Júpiter, o rejeito do ano, será o financeiro, porque Júpiter governa a sua segunda casa astral. E o seu dom para encarar transformações pode ser o seu maior aliado para vencer perrengues, dívidas e para ganhar dinheiro. O ano será muito proveitoso para cuidar dos seus interesses materiais, valeu? No trabalho, olha, sua capacidade de realização vai fazer a diferença. Júpiter favorece grandes transformações. De repente, você pode começar a trabalhar com algo que nunca havia sonhado e pode se dar muito bem, o que é melhor, né? Saúde forte? Olha, os astros vão ajudar você a realizar mudanças que beneficiem o seu organismo, né? Abandonar vícios, reduzir a bebida, maneirar na alimentação. Só tenha cuidado dobrado com extravagâncias, distúrbios reincidentes e automedicação entre 27 de junho e 27 de agosto. E a parte financeira escorpião? Como eu falei, né? Júpiter recomenda confiar nos seus instintos, na sua intuição, para negociar, comprar, vender, pechinchar e administrar os seus recursos. Há chance de ampliar a sua renda através de trabalhos temporários, vendas ou bicos nas horas vagas. Grandes conquistas do amor escorpião? Ó, seu jeito estará mais descontraído e sua estrela vai brilhar muito, muito, muito na paquera, hein? Com tantos encantos e a sorte soprando em sua direção, é só fazer as melhores escolhas e aproveitar as boas oportunidades que você terá, tá? Na vida 2, olha, você tem tudo para contagiar a pessoa amada com seus planos, mas alguns imprevistos podem atrapalhar. De 14 de maio a 6 de novembro, acontecimentos em família podem pesar bastante no convívio com a pessoa amada, tá certo? Aí, portanto, escorpião, as previsões para o seu signo para o ano novo. As previsões mais completas você encontra na Astral 2018 e nas nossas outras revistas em todas as bancas da cidade. E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no canal, muito obrigado, né?